Então tá. Bom, professor Benhur, então o primeiro contato com esse grupo de atletas aí. O senhor, por militar há tanto tempo no futebol gaúcho, o senhor provavelmente já conhece a maioria dos atletas, mas o que dá pra se dizer depois desse primeiro contato aí com os jogadores e já tendo uma decisão na quinta-feira? Na verdade, é um ótimo grupo. A gente já havia conversado com o pessoal da direção. Pra quem é do futebol, a gente sempre acompanha a maioria dos clubes. Já trabalhei aí com seis, sete jogadores aí, então isso é bom. A gente já conhecia, né, normalmente os mais jovens que são do clube, que a gente não tem muito contato. Eu acho um bom grupo, acho um bom grupo, acho que é um time competitivo. Em relação a esse jogo, que é um jogo decisivo, quer dizer, são dois turnos de trabalho apenas. Então não tem muito o que fazer, é o que eu posso tentar adaptar algumas situações. O time vinha fazendo um bom campeonato, quer dizer, não porque classificou em terceiro que não estava bem, eu acho que o primeiro objetivo era classificar e classificou. Então eu acho que agora é, o próximo objetivo é passar do mato, nós temos que focar nisso pra tentar passar e aí depois se pensa mais pra frente. Bom, a sua ideia de repente, então, é dar um certo prosseguimento ao trabalho que vinha fazendo o Tonho sem mudar muita equipe ou será que já dá pra fazer alguma mudança pra essa partida de quinta? Olha, na verdade eu fiz um trabalho pela manhã, eu tenho uma ideia de trabalho, eu acho que o trabalho do Tonho, ele se mostra ao natural, né? Então a gente só tenta adaptar uma coisinha ao outro, de repente que não vinha, não digo que não dando certo, mas daqui a pouco naquele momento não estava andando e eu tenho uma ideia de time, mas disso ainda eu tenho mais um trabalho amanhã e amanhã sim nós vamos definir exatamente qual é o time. Pra gente encerrar, questão anímica, como é que o senhor já encontra esse grupo, o que o senhor pode ver aí? De repente dá pra dar uma chamada mais forte no vestiário, o que o senhor acredita quanto a questão anímica? Cara, eu sou um cara que eu trabalho bem tranquilo, tenho um diálogo muito bom com os jogadores, hoje na apresentação eu disse uma coisa muito importante que eu acho que leva, a gente tem que ter uma satisfação muito grande por estar trabalhando no futebol, é um privilégio ser jogador de futebol, porque se tu pegares hoje um contexto todo nacional, os jogadores podem de um dia pro outro mudar normalmente de salário e muito, não vou nem falar da questão de status de clube grande, então o jogador fazendo um bom campeonato, com certeza tem alguém olhando, esse é o espírito e futebol, como na vida, na maioria das coisas, o vitorioso é o que leva as melhores situações na vida, então o futebol a gente tem que estar sempre vencendo, porque se não a vida vai andando e nós queremos ser vencedor aqui. Tá certo, obrigado e boa sorte. Valeu, obrigado.